Danilo, é Fabio, canal Luizinho da Bacia Conversa de melhor Viva a realidade, não tem mais fugiados Fica Campolinho Só na tachiquinha Nome de verdade sai sangue Bonde aqui já é Só irmão da fé Puxa pino, bate palmas Tá tudo de pé Penso a jovar Liberdade já Para os amigos que ficam em todo lugar Lá 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 um pouco Pelo amor de Jó Lá 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 Papão, 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 papão Lá 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 Pelo amor de Jó Pelo amor de Jó Pensa de melhor Viva a realidade, não tem mais fugiados Sem antipatia, muita igreja Presta atenção no trânsito, tem mano da família Tá mal venenal, várias opressão Meus amigos tudo também já tô boladão Não aguento mais Tô não aguento mais, já tô chateado Que pra mim, que pra família é humilhado Là lá 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 láا Papão, 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 papão Os mona é compromisso, o papo é deixar disso Respeitar a família, tá ligado, tá tranquilo Tá bem que eu, no caro e no meu Coração valente, porque é só um filho seu Pra finalizar, pra concretizar Só na sua hoje, nós de nós vamos lá Vem! Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Quero ouvir aí em cima, ó Pelo amor de Jorge Laiá, laiá, laiá Pocô Fica tranquilinho Onde aqui já é, só irmão da fé Os peromba de palga, tá tudo de pé Pra sua Jeová Geralce então Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Vovô Pelo amor de Jorge Boa noite galera É nóis nas pistas, valeu? E aí boladão, boa parada Porra, mó legal, mó satisfação Valeu galera Tamo nas pistas Liberdade eterna, tá ligado? Já é, porra, valeu Alô complexão Alô alô bolso do botão, tá ligado? Já é, poupa Alô bolso do botão, já é nóis Alô alô complexo Demorou 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 Moleque Aí Valeu aí o ponte da Maricinha Tá tranquilo aí Ponte da Luzgão Aí ó E aí gordão E aí complexo E aí baixada Santista Geral Valeu É nóis Aê Vamos relembrar Deu louco Aqueles velhos trampos Aê Cristiane Cristina Aê John Aê MC Aê 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 Vamos falar da comunidade Fabiana A comunidade Que mora no nosso coração Né moleque É nóis que tá Esse é Zika Acessa lá Canal Luizinho da Bacia